É um chavoso É um chavoso É um chavoso Manda um salve, Miguel Oi? Manda um salve Como assim? Manda um salve, cara Ele tá gravando já Tá gravando? Tá gravando É nóis É nóis Salve, salve, rapaziada Mais um videozão Tamo aqui no post Aí Postei esses rolê O brother foi ali buscar Um salve lá, acho que foi o freio Por causa do parceiro ali O voo ainda tá chegando aí E... É isso aí Quando ele chegar eu Toto o video pra vocês, meu Deus Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau